Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão Bola lançada lá pro campo de ataque Castro 30 minutos Outra bola lançada Foi boa a bola, hein Olha que boa a troca de passes Olha que boa a bola Afasta o perigo E aí na base do lançamento E o árbitro capita o fim da primeira etapa Primeiro tempo 0 a 0 Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo E a bola tá em jogo neste segundo tempo Faz o passe mais longo e foi bom o passe Mas não tá fácil pra sair jogando não Deu o bote e tomou a falta Foi boa a bola, hein Bola foi boa Bateu pro gol Marcou a falta, tá certo o juiz Uma entrada de respeito Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber Ele entra de uma maneira temerária Inclusive tá sendo checado agora pelo árbitro de vídeo Mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão Vamos ver, ele tá explicando É importante a comunicação com o árbitro de vídeo neste momento Pra ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo Aí o árbitro apita Fim de jogo